Fala galera, estamos mais uma vez aqui no Blog Buster pra falar de uma obra polêmica, não pelo seu teor mas, enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre duas obras que se complementam não dá pra olhar uma só, tem que olhar as duas que é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Meus Pais duas obras da Amazon Prime Video e que, bom, depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Galera, existem vários campos e características que eu quero abordar nessa minha análise dessas obras Primeiramente, eu não vi nenhum sentido em ser dois filmes contando uma história, claro, versões diferentes mas de algo que a gente já é familiarizado com cenas repetidas, o que torna muito chato por vezes tu assistir tu olha a primeira vez, ok tu olha a segunda, a abertura é igual tem cenas exatamente iguais e algumas coisas que mudam algum detalhe ok, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois algo que me decepcionou muito é que a Ilana Cazói, que é uma criminalista brasileira ela é competentíssima, incrível, ela é escritora e ela fez o Bom Dia Verônica, ela escreveu o livro do Bom Dia Verônica e é incrível e ela tá por trás do roteiro e por trás da produção desse filme e isso me atraiu muito, porque ela sabe demais das coisas e ela acompanhou o caso assim ó, muito, de forma muito próxima tanto a reconstituição, todos os depoimentos, tudo, tudo, ela acompanhou tudo e eu não consegui entender o que acrescenta, o que o filme acrescenta pra nada porque o espectador ele sai da obra exatamente como ele entra então não acrescenta em absolutamente nada porque, bom, só pra vocês entenderem, são duas versões uma é a versão contada no júri pelo Daniel Cravinhos que era o namorado da Suzane Von Stoff de como ela, de uma forma, um tanto quanto ela fez com que ele topasse a ideia de matar os pais dela pra que eles tivessem mais liberdade e uma vida juntos, felizes e o outro filme conta a história da Suzane Von Stoff falando de como que o Daniel sempre foi um cara interesseiro ligado muito nos presentes que ela dava e como que ele, instigando ela a usar drogas ela sempre fomenta o uso da droga como ela dizendo que começou por conta dele como que ele e o irmão dele, o Christian como que eles fizeram com que a cabeça dela tivesse meio que mudado a ponto de ser conivente a matar os seus pais a grande questão é que, bom primeiramente, a gente tem pontos ali que não são explorados e que deveriam ser explorados assim amplamente primeira coisa, nas duas versões independente de qual delas você acredite mais enfim, a justiça já fez a parte dela esse crime já foi julgado independente das duas versões existe ali sim um relacionamento abusivo isso poderia ser muito bem explorado porque, por conta de algum abuso que começou em algum momento nesse namoro, que foram anos de namoro que as coisas foram aumentando a ponto de se transformar em um crime e nós estamos falando aí de anos e anos de uma relação tóxica que misturava também, obviamente drogas e outras coisas e isso, eu não vi nenhum debate nada sobre isso eu queria ver porque ali existem gatilhos que afetam muito quem já teve um namoro abusivo eu, infelizmente, já passei por algo semelhante não faz muito tempo é algo horrível e existem gatilhos ali que vão despertar na pessoa que já passou por isso alguma sensação ruim e fica só nisso não é explorado nada mais além disso, a escolha de como se contar aquela história eu acho que foi péssimamente arquitetada porque são só duas versões e são versões e é a versão dela e a versão dele ponto essas versões as duas podem ter mentiras então a gente não está vendo nada que seja muito conclusivo o que seria conclusivo é, por exemplo, a gente saber o irmão dela o Andres que estava o tempo inteiro com eles e o tempo inteiro convivendo com os dois ele sim deu um depoimento e isso não aparece em nenhum dos filmes ele deu um depoimento desmentindo a irmã falando que sim ela tinha uma arma dentro do urso que sim ela usou droga que eles ela inclusive fomentou ele a começar a usar droga e etc e isso não aparece em nenhum momento e isso iria deixar muito esclarecido algumas coisas algumas questões e que ali fica um embate só que enfim existem outras pessoas próximas que sim seriam importantíssimas de terem a sua voz nessa história como por exemplo a própria mãe dos irmãos Cravinhos ela no depoimento dela ela falou chorando que infelizmente ela ela estava destruída mas que os filhos deveriam ser presos né pelo que eles fizeram e que ela ela seria a mãe deles pra sempre e amar eles pra sempre mas eles tinham que cumprir com aquela pena e cara nada disso aparece não aparece nada mais então tirando os diálogos que são péssimos parecem assim ensaiados de última hora decoradíssimos o roteiro tem diálogos expositivos assim ridículo eu vou dar um exemplo tipo é o cara olhar e falar nossa eu queria muito ter este relógio um dia ainda vou ter um mas não tenho dinheiro para isso sabe na frente da namorada tipo assim cara existem mil formas de tu mostrar o cinema é feito de show don't tell né mostre não fala então cara é muito expositivo é muito expositivo a câmera o tempo inteiro um plano praticamente estático e horrível e assim a fotografia é ruim sem nenhuma criatividade enfim eu dou assim uma nota para os dois filmes juntos uma nota um porque não acrescenta em nada se tu for na internet e pesquisar cinco minutos tu vai sair com muito mais riqueza sobre o assunto sobre é sobre tudo que aconteceu e outra o filme não traz reflexão sobre é um assassinato que foi brutal e que envolveu namoro abusivo que envolveu família e tudo mais então o cinema está aí para fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre as coisas esse filme não faz isso valeu galera se inscreva no canal compartilhe curta deixa aqui o que você achou do filme dos filmes né e até a próxima valeu e aí